Uma produção Bruá Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista, o que não fica, é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipoculares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. O meu nome é José Miguel Cerdeira. Hoje vamos falar das candidaturas para o ensino superior, também das negociações do governo para o Orçamento de Estado 2021 e, finalmente, do Avante e outros eventos em altura de Covid. Mas antes, os meus convidados. À minha esquerda, João Maltês, presidente da Comissão de Jurisdição da Federação da Área Urbana de Lisboa da Juventude Socialista. À minha direita, tenho o Bernardo Almeida, vogal da Comissão Política Nacional da Juventude Popular. E, à minha frente e ao centro, temos Cristiane Gaspar, que é membro da Assembleia Municipal do Fundão eleito pelo PSD. Começamos pelo tema do ensino superior. Este ano há mais vagas, mais candidatos. Há quem fale também em facilitismo dos exames, que permite, por sua vez, mais candidatos. Ao mesmo tempo, foi o primeiro ano de acesso ao ensino superior por concurso especial de acesso e exames regionais para alunos do ensino profissional. Por outro lado, foi também aprovado um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas para quem tenha dificuldades em pagar as propinas. Vários temas aqui, meio quentes na preparação para o início do ano eleitivo do ensino superior. Cristiane, parece que o acesso está facilitado demais? Ora, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui novamente no JJ. Eu não acho que esteja facilitado em termos gerais. Acho que houve algumas coisas que foram mal feitas neste caso em concreto. Sobretudo porque assistimos novamente a um princípio, a uma forma de fazer política com a qual eu acho que não nos devemos identificar, que é tentar de alguma forma compensar o mal momentâneo que todos estamos a sofrer, que é esta pandemia do Covid-19. E já não se fazes circos, porque agora não se pode fazer os espetáculos, todos estão proibidos. Também já não temos as areinas gladiadoras. Pão o povo ainda vai tendo, mas vai-se agora distraindo com estas coisas boas para tentar contrabalançar e não haver aqui um sentimento de revolta face a, enfim, tudo o que nos está a acontecer. E acho que este caso do ensino superior foi sintomático com o governo a tentar de alguma forma garantir que todos ficavam bem e que o acesso, enfim, era para todos. Eu sou a favor de uma universalização, como eu acho que está universalizado, do ensino superior. Acho que toda a gente tem o direito de ter uma educação a nível superior. Agora, também acho que, por alguma razão, existem candidaturas ao ensino superior e não existe simplesmente um conjunto de vagas que são distribuídas igualmente e as pessoas escolhem que curso é que querem frequentar e entram na universidade por essa maneira. Existe todo um processo de seleção precisamente porque é um ensino que tem só por si alguma exigência e que exige uma forte preparação dos alunos no ensino secundário para quando entrou na universidade estarem verdadeiramente preparados para lidar com o curso que escolheram. Eu acho que agora com o Covid-19 e o seu impacto, sobretudo neste caso concreto do ensino superior, mas eu acho que seria importante falar até na educação em geral, onde nós temos visto que estamos já em setembro, não tarda começam as aulas e ainda não existe qualquer planeamento para a retoma do ensino, sobretudo nas nossas escolas básicas e secundárias. Os pais estão à toa, os professores estão à toa, os próprios alunos estão à toa, sem qualquer sentimento de segurança e essa é a primeira questão importante, que é garantir que toda a retoma e todo o acesso ao ensino superior ocorre dentro da maior segurança. Mas em segundo lugar, e isso também me parece muito importante, é que é necessário assegurar a qualidade do ensino que se mantém porque nós temos alunos que estão há meses, enfim, há longuíssimos meses, desde abril, sem qualquer tipo de acesso propriamente dito à educação que tinham antes, não conseguem estar nas salas de aula, o Governo criou esta grande inovação da telescola, a dos alunos há muito tempo que estão sem sentir o ambiente da escola e sem ser educados propriamente, e vamos ter agora uma retoma sem qualquer tipo de discussão sobre como vai ser a retoma. Por um lado, a nível de segurança, há planos de contingência, não há planos de contingência, claro que vai haver, mas já era suposto tê-los, e por outro lado, estará assegurada, sim ou não, a qualidade do ensino, com as novas ferramentas que terão de ser implementadas, se os alunos não vão ser descurados. Parece-te que as escolas estarão demasiado, não é demasiado dependentes, mas um pouco à espera de orientações do Governo, nesse sentido? Eu acho que sim, no ensino superior não tanto, porque os universidades têm feito um esforço para por si começarem a criar os seus próprios planos de contingência e de ação para o Covid-19, e têm feito um trabalho até bastante eficaz nisso. Agora, a nível das escolas, não, e é natural que os pais estejam em casa preocupados, nós sabemos que vem, não sabemos se vem a segunda vaga, ou se já estamos na segunda vaga, mas a verdade é que vai devemos ter um aumento de casos de Covid-19, as populações, legitimamente, agora ainda não, mas daqui a um mesinho, provavelmente voltará a instalar seu alarme, e os pais não conseguem estar descansados neste momento em garantir que os filhos, em segurança, voltarão para as suas escolas. Eu acho que, por um lado, é preciso, de facto, condenar, como tu dizias bem, este certo facilitismo para remediar todo o mal que causou a Covid-19. Repare-se, no ano passado nós tivemos cerca de 8500 alunos com notas de 19 e 20, e este ano foram mais de 15 mil, ou seja, temos quase o dobro de alunos a tirar 19 e 20, e no exame de matemática A, que é um exame que até é tradicionalmente mais complicado, nós passámos da nota mais frequente, que era o 7 ou o 8 no ano passado, e este ano foram 19 valores, a nota que apareceu mais frequentemente no exame nacional de matemática A. Portanto, creio que isto dá uma falsa ilusão de que temos alunos verdadeiramente preparados para o ensino superior e por enderência para o mercado de trabalho, quando me parece que isso é de alguma forma mascarar um problema, que tem de ser combatido isto para terminar, dizendo o seguinte, eu acho que reconhecer uma eventual reforma do nosso sistema de educação, que abranja também o acesso ao ensino superior, é garantir que nós temos os jovens bem preparados para o ensino superior e para o mercado de trabalho. E a verdade é que nota-se que não estão neste momento, porque temos uma geração muito pouco competitiva, e isso ficou mais do que exposto agora com o Covid-19, porque temos visto um aumento brutal do desemprego em geral, mas sobretudo do desemprego jovem, o que mostra que durante estes anos o suposto milagre económico e de queda da taxa de desemprego jovem, estava tudo camuflado por vínculos muito precários de trabalho, e que à primeira oportunidade, como agora surgiu com o Covid-19, foram facilmente despedidos, e temos uma geração pouco competitiva, e por isso uma geração um pouco preparada. Enfim. João, tu, por um lado, concordas com esta avaliação de que existiu o facilitismo, o que é que sugeririas de diferente, se assim é o caso, e no caso também dos apoios aos estudantes, achas que fazem falta mais apoios, ou estes mecanismos de regularização de dívidas já vão servir para os problemas que existem? Relativamente ao facilitismo, eu acho que também estamos colocados numa questão difícil. Não sou da opinião que os estudantes devam ser prejudicados por uma fase de grande excesso de analidade, como foi esta que passámos, e acho que efetivamente o Cristiano tocou aqui na questão da telescola, que o Governo criou um modelo da telescola, mas este não é um modelo adequado para a aquisição de conhecimentos. Ora, eu acho, eu não sou daqueles que considera que a melhor solução para o ensino será um ensino exigente, que tem o risco de chumbar muita gente, mas de preparar melhor para os conhecimentos. Eu acho que o ensino é mais do que simplesmente a aquisição de conhecimentos daquele ano, daquele programa, e aí penso que devemos ser, devemos ter uma atenção especial para a situação que passámos. Houve uma dificuldade crescente na aquisição de conhecimentos, por isso não considero que tenha havido assim um facilitismo tão desproporcionado ao momento que ultrapassámos. Desculpa, se posso interromper só para fazer uma questão rápida? E é dirigido ao mal-tejo, deve estar a interromper. Efetivamente, se houve menos preparação para os exames e as notas aumentaram, parece-me natural que isso se derive de um facilitismo dos exames. Sim, o que eu disse não foi que os exames não foram adaptados ao contexto. O que eu disse foi que concordo com essa adaptação ao contexto, porque considero que o ensino é mais do que a aquisição daqueles conhecimentos técnicos que estão no programa da Ecalan. Considero aí que não podemos estar a chumbar alunos e que os alunos não podem ser prejudicados de uma forma tão austera pela circunstância por que passámos. E acho que vão conseguir estar bem preparados para entrar no ensino superior. Terão o seu contexto próprio, mas todos tivemos e o mundo... Ninguém aqui foi alheio ao contexto próprio por que passámos. A segunda pergunta, desculpa... A segunda pergunta era se estes apoios... Relativamente aos apoios... Pronto, eu acho que os apoios são um bom sinal, mas ainda assim, se eu não deixo de considerar que os apoios deveriam ser... Deveria haver mais apoios e deveria haver... Mesmo antes do Covid-19. Isso com o Covid-19, na minha opinião, não se altera, pelo contrário, acentua-se. Deveria haver mais apoios ao nível da habitação e não só ao nível do pagamento de propinas. Hoje temos uma ação social no âmbito do ensino universitário que a única coisa que presta é apoio às propinas. Praticamente. Presta mais uns apoios, mas são muito reduzidos. E nós sabemos que o custo da habitação é um dos custos mais elevados que os estudantes têm que suportar no ensino universitário. E aí eu acho que o governo deveria ir mais além nos apoios. Nesse ponto então de concordar com esta adaptação, pensas então que também é adequado esta decisão do Ministério do Ensino Superior e Ciência para criar ou fazer com que consigam haver mais vagas dado o aumento de candidaturas. Penso que o que foi feito foi permitir que as vagas que eram destinadas a alunos internacionais possam ser usadas para alunos nacionais. Sim, acho que faz todo o sentido porque vivemos numa situação de incerteza e o mundo inteiro vive essa situação de incerteza. Não contamos que haja um grande intercâmbio de alunos internacionais. Por isso, se existiam essas vagas para os alunos internacionais, por que não preenchê-las com os alunos nacionais? Bernardo, vês no número recorde de candidatos esperança no futuro ou medo da situação económica? O que é que te parece também da estratégia adotada pelo governo de... talvez não pelo governo mas se calhar pelo Ministério da Educação de tornar ou do IAV de tornar este exame um pouco mais adaptado a estes exames? Bem, boa noite a todos. Cumprimentar os colegas e agradecer mais uma vez à Abroá por este convite. Eu creio que é um claro sinal de receio do futuro até porque, dada a conjuntura que vivemos num país e na recessão económica em que já estamos, do desemprego jovem em alta e de uma perspectiva futura incerta que muitos alunos irão querer prosseguir estudos ou muitos jovens que já estavam no mercado de trabalho e que agora pensam em valorizar-se que irão optar por esta via de voltar a retomar os estudos ou, no caso dos que já referi, prosseguir estudos. Agora, não creio que o caminho seja o facilitismo ainda que seja simpatético e aberto a haver uma adaptação de alguns critérios face aos desafios que muitos destes alunos enfrentaram. Eu creio que até pelo período que já passou houve bastante tempo para a adaptação. Ainda que a estratégia da telescola na minha opinião tenha sido errónia porque é um modelo ultrapassado e anacrónico naquilo que é o cenário de educação internacional, nós observamos observamos mais temos observado mais uma transformação digital não só no âmbito educacional mas também num plano de outros âmbitos empresarial, de gestão pública ou privada, de e-learning e de formações online ou mesmo por videoaula direta. Agora, se isto vai causar problemas a longo prazo em termos do que é que esta experiência do PS fez aos alunos eu acho que sim acho que foi um ano complicado para alguns alunos especialmente mais jovens talvez até mesmo um ano perdido porque não podemos considerar que alunos com certas idades muito novas ainda poderão ter o mesmo nível de aprendizagem fora do ambiente escolar porque há outros aspectos didáticos e educativos que transcedem só a passagem dos conhecimentos dito isto parece-me que é um aproveitamento contínuo como a esquerda o tem feito incessantemente não só na aula esquerda do PS mas à esquerda do PS pelo Bloco e do PCP do facilitismo do acesso ao ensino superior e da própria educação em si o que como nós podemos observar não só na falta de competências que não são adquiridas para o mercado de trabalho que se observa como já referiu aqui o Cristiano pela fraca competitividade da geração portuguesa mas também pela banalização da universidade atenção eu não estou aqui a referir que a universidade não seja não deva ser universal nem de nenhuma coisa de elites pelo contrário acho é que como já muitas vezes a juventude popular propôs e o próprio CDS tem que haver um repensar do sistema educativo e voltar a apostar no ensino profissionalizante como uma via alternativa para muitos alunos cujo perfil claramente é de ensino profissional e implementando modelos de sucesso em países com mercados de trabalho altamente competitivos como é o caso da Holanda e da Alemanha que tem vários modelos quer de ensino de aprendizagens apprenticeships ou mesmo de escolas industriais e ensino profissional permitem criar as competências para uma maior amplitude no mercado de trabalho Cristiano não sei se querias dizer alguma coisa pareceu-me que sim era só levantar um apontamento importante que é esta que eu acho que me terá para já não comungo aqui da ideia do Bernardo de haver certos alunos que têm um perfil para um ensino mais profissionalizante eu acho que essa história do perfil é um bocado de elitista tendo em conta aquilo que poderá ser o tecido jovem que a falta de competitividade das gerações é também uma consequência da sua falta de conhecimento sobre as suas capacidades e sobre as suas características inatas e há muitas vezes jovens que aparentemente não como o Bernardo diz têm um perfil para o ensino profissionalizante que eu acho que é um pouco pejorativo que podem enfim ainda está por descobrir a sua vocação a nível mais de ensino superior e em segundo lugar e para terminar que é relativamente à entrada e à abertura ao ensino superior de certos alunos que estão não tão preparados quanto deviam para o integrar eu acho que o pesado como disse o Maltejo tendo em conta tudo aquilo são as despesas de ensino superior sobretudo as despesas com habitação nós estarmos a condenar pais a fazer um avultado investimento no início para a sua instituição no ensino superior sem garantias que os jovens consigam ter sucesso no curso que estão a tirar muito enfim muitas vezes fruto da sua má preparação para esse mesmo curso de ensino superior e são imensas as histórias em que os pais investem alugam um quarto apostam na educação e depois os alunos acabam por sair da universidade João, queres responder? Eu não ia responder diretamente mas eu acho muito rapidamente acho que esse é um risco porque todos os pais e o próprio Estado ao estar a pagar a educação passa e que nós aceitamos esse risco porque o estudante é novo quando vai para o ensino universitário e ainda se está a descobrir essa fase que tu estavas a falar de descoberta das suas próprias capacidades também se faz depois dos 18 anos e é um risco que temos que tomar a possibilidade do estudante querer optar por outro curso o que temos é que garantir que o encaminhamos para um nível de qualificação semelhante noutra área que ele gosta mais mas queria-me referir aqui relativamente ao desemprego jovem e à falta de competitividade da geração portuguesa não estou de acordo eu estou de acordo com o Cristiano de que o desemprego jovem ter subido tanto na época com a vida é demonstrativo da precariedade em que estavam os jovens em termos de contrato de trabalho e é demonstrativo de que o governo tem que fazer alguma coisa relativamente a esta situação de precariedade e aqui se calhar tocaremos mais à frente mas é uma hipótese de maior convergência com a esquerda com o bloco de esquerda com o Partido Comunista Português o problema não está na lei o problema não está na lei para garantir que há aqui maior precariedade agora a falta de competitividade da geração portuguesa não posso estar mais em desacordo quer dizer nós temos ainda há uns anos atrás tivemos uma enorme fuga de cérebros para o Reino Unido para N países o que mostra exatamente a competitividade da geração portuguesa e o nível de qualificação interpreparação que a geração portuguesa tem Bernardo Forçante só aqui era uma resposta aqui ao Cristiano eu acho que se há maior sinal de cenobismo e elitismo é considerar que a via do ensino profissionalizante é secundária ou é um perfil inferior ou o que quer que seja portanto só repor os pontos nos is e um último ponto para responder aqui ao meu colega é que evidentemente houve uma fuga de cérebros mas como na altura se observou muitos desses geram pessoas com estudos concluídos em fase de mestrado e doutoramento e curiosamente olhando para as estatísticas isto são coisas do da FCT muitos deles até com estudos lá fora financiados evidentemente pela FCT foi investimento do país não digo não mas a ideia de que também Portugal possui um mercado de trabalho jovem altamente competitivo não é verdade e fruto não da culpa não de algum problema dos portugueses indiretentemente mas de má preparação escolar evidentemente de um problema crónico muito maior do que a precariedade no mercado laboral português porque não é como nós olhamos para outros países como nós olhamos para outros países não é a flexibilização contratual que gera insegurança laboral é a questão da estagnação salarial que em Portugal é meritariamente atribuída à enorme carga fiscal que as empresas sofrem para contribuir para o aumento de salários bem como aspectos regulatórios que dificultam a própria mobilidade ou seja de um colaborador de um trabalhador que é despedido de ser reintegrado noutra empresa portanto haveria muito para dizer 30 segundos só para responder a João e vamos primeiro passar para o outro tema não relativamente à falta de competitividade da geração portuguesa que apontas quer dizer nós o que temos podemos ter um mercado de trabalho que ainda não esteja totalmente preparado para dar qualificação para dar dignidade aos trabalhadores mais qualificados e isso é notório agora as causas não são a falta de preparação dos portugueses das universidades portuguesas e do ensino português aqui as causas são as enormes desigualdades que há entre os cargos de topo de uma empresa e os cargos mais abaixo os cargos mais abaixo muitas vezes qualificados recebem abaixo de mil euros isto é insuportável quando vemos os salários dos setores dessas mesmas empresas ficamos aqui com esta nota no outro tema o governo está a encetar negociações à esquerda para um acordo no resto da legislatura sendo que o PCP se auto-excluiu destas conversas ao mesmo tempo António Costa assinou com uma crise política se este acordo não existir há pelo menos com o Bloco de Esquerda já reuniões setoriais agendadas João começo por ti parece já uma verdade absoluta que o PS agora só negocia à esquerda achas que vai ser possível negociar as medidas que agradem ao Bloco de Esquerda nomeadamente a matéria laboral como estávamos aqui a falar há pouco para reverter medidas da altura da troika como a diminuição na altura das indenizações compensatórias por despedimento pensas que vai surgir por esse lado eu penso que que é bem podemos indo ao ponto iniciado eu penso que António Costa cometeu aqui um erro que foi não ter não ter repetido a geringonça desde o início da legislatura ou seja não ter feito um acordo pré-aprovação do orçamento e eu acho que ele percebe o erro que cometeu a instabilidade que tivemos no ano passado a insegurança que tivemos as negociações até ao fim sem sabermos se o orçamento iria ser aprovado ou não ser aprovado não foi benéfico e sobretudo não foi benéfico para os anos seguintes não foi benéfico até mesmo para o momento inesperado que estamos a viver é certo não imputo também responsabilidades acrescidas ao António Costa pelo momento que estamos a viver mas acho que se tivéssemos na altura feito um acordo pré-aprovação do orçamento hoje estaríamos em melhores condições de continuar esse acordo e de prosseguir com a geringonça no mesmo sistema que tínhamos na legislatura anterior agora eu acho que a legislação laboral pode ser alterada em certos casos mas também acho que muitas vezes é injusto o Bloco de Esquerda imputar uma indação ao Partido Socialista quando foram feitas algumas alterações ao Código Laboral e algumas reversões até a medidas que foram aplicadas no período da Troika por exemplo a adaptabilidade horária que no período da Troika deixou de ter que ser feita em termos coletivos e passou a poder ser feita individualmente ou seja que podiam adaptar o horário individualmente com as pessoas individualmente no contrato de trabalho individual e não através da negociação coletiva nós revertemos isso e passou outra vez a ser através da negociação coletiva que se faz essa adaptação ao horário mas este é um dos exemplos de alterações que foram feitas ao Código Laboral e que o Bloco de Esquerda também não pode ignorar agora acho que tem que haver entendimento com a esquerda parte desta democracia maturada que temos eu estive cá o ano passado e falei de uma democracia mais maturada com esta solução da geringonça e eu acho que esta democracia maturada existe cedências e o Partido Socialista pode não querer às vezes ter que fazer uma alteração mas sabendo que não tem a maioria absoluta o que o povo quis foi que o PS governasse fazendo algumas cedências por isso terá que fazer essas cedências e pensas que essas cedências serão principalmente ou melhor o acordo chegará sobretudo do Bloco de Esquerda ou pensas que outros partidos também serão aqui importantes sendo que o PCP parece que não quer tanto conversar com o governo eu acho que ainda poderá ser possível e o António Costa ainda acredita ainda tem uma resta de esperança de que será possível chegar em entendimento com o PCP acho que o PCP também não se deve colocar nessa não se deve colocar nessa posição mas é certo que se tem colocado ultimamente mesmo no orçamento suplementar pode ser que venha o PSD se ser a terceira força espero que não venha o PSD porque acredito que o PSD é a melhor alternativa ao Partido Socialista para governar Portugal e digo isso sem qualquer embaraço agora acho que temos que também ir ao PAN obviamente o PAN está completamente dentro dos nossos ideais é um partido especializado no ambiente nos direitos dos animais e aí teremos também que trabalhar com eles na aprovação do orçamento que eles também estejam de acordo Ok Bernardo o CDS não é naturalmente opção para esta negociação dada a origem ideológica do governo e dos seus acordos à esquerda mas se fosse quais eram as suas linhas vermelhas aceita-se o plano de recuperação económica de Costa e Silva o que é que há para aceitar o plano de recuperação económica do Costa e Silva completamente apoiado e encomendado pelo Partido Socialista é absolutamente um nada um documento de nada se as circunstâncias exigem uma resposta clara e concisa assente num guião detalhado para a pós-pandemia na execução e na avaliação de resultados para uma visão clara para o país naquilo que devem ser as medidas a tomar não só para a recuperação como para o crescimento económico este plano não poderia estar mais longe aliás até creio que o plano tem um caráter futurista e imaginário que o marca de uma ponta à outra ora vejamos o plano pretende que sejam traçados e implementados e cumpridos grandes objetivos para Portugal pretendem tornar Portugal numa fábrica da Europa e ao mesmo tempo tornar líder nos setores das tecnologias mais avançadas como inteligência artificial ciência de dados biotecnologias espaço e ainda outros setores capazes de atrair e fixar jovens talentos pretendem ainda criar um hub de hidrogênio verde e tornar o Portugal líder na produção de materiais médicos ou ainda um exemplo na digitalização do setor público isto é uma míria de propostas que pretendem transformar radicalmente diversos setores que envolviam um sacrifício e uma radical transformação daquilo que é o país a suas instituições privadas e públicas e o que é que Costa e Silva sugere para isto ser concretizado? Nada se o plano até é capaz de identificar problemas chave que até ironicamente muitos deles causados pela governação socialista ele é completamente incapaz de suportar estas grandes ideias e estes grandes projetos com qualquer base factual ou guidelines que pretendem orientar a implementação e a concretização simplesmente chegarão fundos europeus eles serão investidos em projetos que não se sabe bem se serão sustentáveis ou não e magicamente Portugal tornar-se-á líder em todos estes setores e um país de referência a nível europeu de facto o CDS teria várias linhas vermelhas que não creio que vale a pena referir porque são muito muito extensas pela compatibilidade não só ideológica como a própria visão de país com outros parceiros à esquerda do PS mas talvez possas encetar algumas linhas vermelhas que fossem incluídas como propostas para tornar mais concreto o plano de recuperação económica como dizes eu creio que por exemplo seria completamente inaceitável nós prosseguirmos com este investimento no hidrogênio verde aliás o hub que se pretende criar em Sines será claramente uma linha vermelha para o CDS atenção não estamos a falar da expansão do porto de Sines da ideia de aumentar o interlante portuário ibérico nem sequer estamos a referir que não será estratégico utilizar alguns fundos europeus para a aposta em setores de energias renováveis que sim Portugal é líder e já tem uma infraestrutura competitiva como é o caso energia eólica e solar parece-nos é absurdo estarmos a querer investir numa área numa nova energia cujo futuro é incerto com custos de produção ainda muito altos para uma rendibilidade muito baixa e com um nível de investimento absurdo estamos a falar de 5 mil milhões de euros a serem investidos em 5 anos e pior ainda para capacidades que muito ultrapassam sequer as necessidades de Portugal estamos a falar de uma produção que sairia daqui de 1 gigawatt isso é mais que uma central nuclear é desajustado é desmesurado e só revela que este plano mais se assemelha a um plano quinquenal uma coisa ideológica e sonante do que um guião prático e urgente para a sociedade portuguesa Cristiano o PSD fica um pouco abandonado neste um afer unilateral dedicatória de amor e compromisso de Rui Rio a costa parece uma estratégia errada do PSD o que é que devia ter feito diferente as pessoas confundem e acho que as pessoas confundem não os comentadores confundem porque acho que as pessoas e os portugueses lá em casa têm cada vez percebido melhor é que para o Rui Rio e é isso que é verdadeiramente distintivo na sua forma de produção política e diferentemente do que é e já vamos ver porque normalmente para o CDS e até neste caso para António Costa é que antes de pensar no partido e nos resultados eleitorais do PSD apesar de ser importante o PSD ter bons resultados é considerar primeiro o interesse nacional e considerar o interesse nacional o Rui Rio é o único patriota dos líderes partidários não digo que é o único patriota mas é o único que se afirma como patriota na sua ação política que é uma coisa diferente porque o Jerónimo de Sousa ficaria zangado um bocadinho certamente não o PCP também é vestar-lhe todo o mérito no que toca a essa parte não, só pela retórica da política patriota peço desculpa não há problema agora a verdade é que enfim e falaste bem da crise política e das ameaças e das chantagem de António Costa eu acho que fica aqui em causa novamente aquilo que é este pilar fundamental que é o interesse nacional e que o Rui Rio já entendeu ser fundamental nós temos António Costa que volta necessariamente a declarar-se de amores ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista como o Rui Rio disse muito bem está a anunciar-se e já foi feito o pedido de casamento em Regino Comunhão Geral de Bens o Bloco de Esquerda já disse que não é bem com as chantagem que se lá vai a de Catarina Martins tratou logo disso e o PCP disse vamos ver primeiro se se faz a festa do Avante e falamos depois parece-me foi um bocadinho por aí agora António Costa vai fazer um bluff quer dizer ou há um entendimento aqui para o Orçamento de Estado para 2021 ou então há aqui uma crise política e a verdade é que a crise política é a alternativa a haver um entendimento e a crise política seria uma coisa muito má para Portugal neste momento o problema é que António Costa prefere manter-se agarrado às suas convicções ideológicas no estrito senso ao dizer que apenas quer focar-se em acordos que apenas está disponível a dialogar à sua esquerda dizendo automaticamente que se a alternativa for falar com um partido moderado como é o PSD apesar de ser um partido moderado apesar de haver pontos para atendimento porque certamente que há pontos para entendimento entre o PSD e o PS apesar disto tudo apesar de haver aqui uma alternativa para não deixar os portugueses mal novamente não a alternativa aqui é mesmo uma crise política e foi feita esta chantagem este bluff Marcelo Rebelo de Sousa não caiu e veio bem já dizer que só pode dissolver o Parlamento entre Abril e 8 de Setembro portanto até dia 8 vamos ver se há crise política ou não há pois a única solução é António Costa demitir-se e o mais extraordinário é que não é a primeira vez que António Costa o faz porque nós já tivemos o caso na altura quando se discutiu da reposição integral do tempo de serviço dos professores na altura estava sem dúvida na votação final global se seria aprovada a reposição integral e aquilo que António Costa veio dizer foi se for aprovada a reposição integral do serviço dos professores na votação final global eu admito-me ou seja fez um pacto um contrato social com os portugueses quando foi eleito e por birra e enfim não conseguir levar a sua avante politicamente está disposto a chantagear toda uma nação em prol e para concluir mas na altura foi eficaz na altura foi muito eficaz tal como acredito que poderá ser agora de alguma forma porque o Bloco de Esquerda e o PCP não querem ficar com o sangue nas mãos agora a verdade é que isto novamente vamos ao interesse nacional e porque é que é uma falta de patriotismo António Costa fazer isto estamos em plena crise social e económica acho que isso já aqui foi falado bastante com um aumento brutal dos números de desemprego temos o PIB com uma queda de 16.5% uma recessão histórica temos uma previsão de déficit na ordem dos 7% do PIB acho que está um aumento previsto de despesa na ordem dos 2 mil milhões de euros e António Costa faz esta brincadeira mais uma vez parece-me pouco sério eu acho que é importante lembrar a lição de política e de boa política que Passos Coelho deu há algum tempo atrás não há muito quando a posição que António Costa está a ter agora foi o CDS que a teve através de Paulo Portas quando estávamos a viver também um dos períodos mais difíceis sempre da história de Portugal e Paulo Portas decidiu também fazer birra e colocar à frente dos interesses de Portugal os interesses do seu próprio partido ao demitir-se e aquilo que fez Passos Coelho para terminar já te darei tempo para responder e aquilo que Passos Coelho veio dizer e bem é que eu não me demito eu não abandono o meu país esta postura que tivemos em Passos Coelho é a postura que podemos identificar também em Rio e Rio e é sobretudo a garantia de que nunca em momento algum pelo menos com o PSD serão colocados os interesses do partido à frente dos interesses de Portugal e só que é uma coisa muito importante que é uma ressalva importante que é esta história eu até acredito genuinamente que não seja de toda a vontade de António Costa estar a negociar apenas à esquerda porque todos sabemos da boa relação que até tem com o Rio e Rio que não impediu relações de cooperação no passado agora parece-me que António Costa está mais a pensar no seu pescoço e na manutenção de poder dentro do Partido Socialista porque temos aqui toda uma facção emergente enfim nós chamamos-lhes de jovens turcos mas acho que é um termo também muito pejorativo sem o ser enfim evidentemente que têm toda uma vontade de dar uma virada radical do Partido Socialista junto do Bloco de Esquerda dos ideais do Bloco de Esquerda enfim António Costa não se enquadra mas tem de se fazer pela vida João tens aqui duas acusações a que querás certamente responder do lado aqui do Bernardo que o plano apresentado de recuperação económica lista lista presentes mas não lista como lá chegar presentes para o pão e tal e do lado do Cristiano aqui a acusação de que António Costa fez mais uma cena de teatro do que uma ameaça verdadeira é justificada como é que respondes e depois vou dar a tempo a ti Bernardo o António Costa e Silva não foi não foi convidado pelo António Costa para substituir os ministros foi convidado para fazer um plano que seria abstrato porque senão também se estaria a substituir aos ministros ele faz ele tem no plano que escreve faz a sua visão sobre como deve ser a recuperação económica e como devemos até ir mais além do que do que aquilo que estávamos em termos de economia agora ele não podia concretizar muito ele não tem a capacidade e isto aqui também eu já vou referir no que é que António Costa poderia ter estado um pouco mal mas o António Costa e Silva sozinho também não tem certamente capacidade para concretizar um plano daquela dimensão pode dar pode fazer um plano mais abstrato e foi isso que lhe foi pedido agora todo o alarido que houve na imprensa depois de todo o alarido que houve na imprensa estava-se à espera de um plano mais concretizado de um plano mais detalhado mas não deixa de ser um plano útil não deixa de ser um plano ambicioso e eu fico triste que o CDS não tenha a mesma ambição que acha que Portugal tenha que ser continuamente pequenino de repartir o dinheiro da Europa aos amigos que é a única coisa que o plano vai servir deixa eu terminar e acho que aí pronto os ministros agora farão o seu trabalho de execução do plano o que é que António Costa poderia ter feito melhor na minha opinião poderia ter convidado um grupo de pessoas coordenado por António Costa e Silva para fazer o plano a Merkel fez um em vez de convidar uma personalidade convidou um grupo de pessoas para desenvolver um plano de recuperação económica eu penso que António Costa também o poderia ter feito em vez de ter personalizado individualizado numa só pessoa relativamente à crítica do Cristiano de que há uma certa falta de patriotismo eu acho que António Costa não vê assim e eu percebo que não veja assim o que ele quer é importar alguma responsabilidade patriótica aos partidos de esquerda face ao momento que estamos a ultrapassar agora eu também já estou um bocado cansado destes ultimatos anuais que o António Costa faz do teu lado como dizias isso também é um pouco tem um pouco a ver com a questão de negociar orçamento a orçamento e não exatamente é sintomático de estar a negociar orçamento a orçamento e tem que tomar uma posição forte em cada orçamento tem que fazer um ultimato a cada orçamento se tivesse feito um acordo inicial como tinha dito há bocado teria sido muito mais pacífico Bernardo querias responder só queria dar aqui uma nota ao Cristiano que já está presente nestes programas e que eu sempre tive como pessoa intelectualmente honesta mas que aqui revela uma tremenda desonestidade intelectual ao afirmar não me interrompas Cristiano já estás aí pronto para saltar que de facto há aqui um grande objetivo moral e um grande sentido patriótico no PSD em fazer esta aproximação ridícula ao PS eu creio que eu creio que as figuras históricas do partido da AD devem estar às voltas no caixão e passo-escolho a espirrar com ataque de espirros forte quando estas palavras são proferidas porque parece-me absurdo comparar aquilo que foi o sacrifício não só de passo-escolho enquanto político mas passo-escolho enquanto pessoa realmente com verdadeiro de sentido patriótico com a timidez com a falta de espírito democrático de Rui Rio até com a história dos debates quinzenais e com esta tentativa absurda de fazer uma aproximação ao PS por poder e não há aqui qualquer equívoco que o PSD vive tempos negros em que faz uma estranha viragem à esquerda na tentativa de poder alcançar o poder Cristiano 30 segundos dizer só aqui um apontamento importante que é isto é tudo uma fábrica na cabeça das pessoas ela volta a dizer não é das pessoas é dos comentadores que acho que os portugueses já têm percebido a mensagem de que o PSD está a virar à esquerda ou o PSD é muito amigo do Partido Socialista não estou habituado a dizer esta nova forma de fazer política e acho que Francisco Rodrigues Santos apareceu com o objetivo de virar o forma de fazer política de Assunção Cristas que era bater porque sim e porque não com razão e sem razão e parece que está a seguir o mesmo rumo e acho que os portugueses não estão a gostar pelo crescimento da IL e do Chega e a queda do CDS nas sondagens que valem o que valem enfim João relativamente muito rapidamente relativamente ao patriotismo do Rui Rio só dizer uma coisa quer dizer isso ficava patente até o Rui Rio dizer que pode fazer ou que abre em que abre espaço para fazer uma coligação com o Chega eu acho que isso é demonstrativo da falta de patriotismo e da abriu uma abriu uma porta e a partir daí tivemos o Miguel Albuquerque da Madeira Miguel Albuquerque sim no PSD Madeira cada vez mais convicto de que podia fazer uma coligação com o Chega portanto não foi uma não foi uma afirmação nem inocente nem uma afirmação sem consequências muito bem finalmente Bernardo vamos deixar esses tipos de acusações para o final com o Conhac que nos espera finalmente o assunto do momento o Avante festival já habitual do PCP começa esta sexta-feira e já todos ouvimos as acusações e defesas para a realização do evento por outro lado o desporto infantil parece estar a ser deixado de lado face ao profissional e os jovens adultos da nossa idade estão famintos de sunsets de tal maneira que em Gaia um evento improvisado acabou com apedrejamento à polícia e um detido Bernardo a DGS finalmente divulgou a torno público o parecer sobre a festa do Avante parece-te que estão a ser tomadas as precauções certas eu creio que não e aliás só a possibilidade de possibilitar um evento desta magnitude e com este nível de risco é absurdo e revela a falta de sentido de Estado e preocupação com a saúde pública do Partido Socialista eu vou reafirmar as vezes que forem necessárias isto não é uma convicção só partidária só da juventude é verdadeiramente pessoal é uma vergonha a realização da festa do Avante este caso é tão absurdo que estes fed e verres da vida em Portugal costumam passar despercebidos até chegaram aos ouvidos da imprensa internacional com o artigo do New York Times e da agência Reuters do que revela o quão ridículo isto é a questão evidentemente não é linear por um lado é fundamental que exista uma gradual reabertura da economia e das suas diversas atividades não podemos estar permanentemente em confinamento por outro é fundamental que isto seja feito com todas as regras e medidas que não só podem ser ditas têm que ser cumpridas esta situação da festa evidentemente que os jovens anseiam poderem se divertir mas estas situações de ilegalidade são ilegais precisamente porque não cumprem qualquer tipo de regras e não têm qualquer tipo de consciência face àquilo que são as preocupações de saúde pública o que me parece que não é de facto aceitável ainda que de novo pegando me parece normal haver esta reabertura das atividades e da economia o que não é aceitável é abrir esta exceção para um evento que é de elevado risco por o número de pessoas que vai e para a própria característica do evento a tipologia do evento e é profundamente insultuoso que a população portuguesa que se vê privada quer o do lado económico do prestador de serviços quer desenvolver a sua atividade como do cidadão comum que quer só ser um beneficiário e viver a vida com normalidade temos o PCP a ter esta carta branca e pior que nestes moldes bastante estranhos possa ser legítimo então face ao precedente que foi aberto contra qualquer partido se associa a uma promotora de eventos para fazer um festival com um cunho partidário que assim aos olhos de António Costa parece que já seria legal agora eu digo acho que mais grave do que esta insolência porque não tem outra palavra insolência a direção do PCP em achar-se superior à restante população é a soberba do Partido Socialista ao achar que pode e ao sabor das suas preocupações eleitorais instrumentalizar completamente a DGS que revela mais uma vez que é bastante incompetente primeiro diz que não vai publicar o parecer porque obviamente o seu conteúdo é assustador e vai delegar esta função para o PCP que de novo única consideração aqui será meramente o impacto partidário eleitoral disto face ao PS por outro lado assim que o António Costa pressiona por uma questão de garantir a coligação à esquerda que agora está então no calor da agenda publica o parecer e cumpre a sua função que era o que devia ter feito inicialmente e atempadamente aliás foi boa a nota de Marcelo Rebelo de Sousa que é absurdo ter sido tão publicado em cima ter sido o parecer publicado tão em cima do evento como foi que revela que o PS está disposto a pôr as suas preocupações eleitorais à frente da saúde pública parece que o evento não terá podido ter tempo para sequer respeitar as indicações porque as indicações são bastante claras e o evento em si como quem conhece eu nunca fui à festa do Avante não dou dinheiro a organizações de caráter comunista mas conheço o festival e posso-vos dizer que para além de haver o espaço do comício e dos concertos há um conjunto e aqui utilizo a expressão de barraquinhas onde é difícil manter o distanciamento porque é tudo concentrado numa zona de arena logo tendo em conta a afluência que é esperada mesmo que seja feita a limitação duvido que um festival que tem tantas micro infraestruturas que já estão comprometidas com a própria organização do evento possa agora a dias da sua realização poder conseguir fazer todas estas alterações e tomar as preocupações necessárias eu queria só deixar aqui uma última nota mesmo para terminar todo este debate leva-nos a outra questão que me parece absurda pegando nas respostas do governo aos eventos e às considerações da Covid que é este anúncio de que Portugal vai entrar a nível nacional em estado de contingência no dia 15 sem haver qualquer tipo de escrutínio público sem haver um debate parlamentar pior sem haver qualquer indicação de como é que isto será feito ora se eu consigo compreender que a excepcionalidade da situação nos levou a dar alguns pequenos saltos constitucionais a implementar neste caso peço desculpa a restringir direitos dos cidadãos portugueses por uma questão de força maior de saúde pública e de sobrevivência e sustentabilidade do próprio SNS não consigo perceber como é que tão facilmente abdicamos daquilo que são os princípios da Constituição e da democraticidade destas decisões quando o próprio governo se vê no direito de anunciar publicamente que nem um tiranete de que vai haver estado de contingência sem qualquer tipo de debate sem qualquer tipo de consideração se de facto poderemos continuar a permitir que se proíbam e se restinjam os direitos de forma tão arbitrária e sem haver escrutínio público Muito bem Cristiano como é que pensas que vamos poder regular os eventos daqui em diante isto será um problema durante o próximo inverno todo é por exemplo aqui nesta questão e várias de algumas alturas em que a polícia tem que intervir achas que é a comunicação que falha é a fiscalização as punições são leves Eu acho que é sobretudo um sentimento de injustiça muito grande que eu acho que desde o início e um bocadinho uma estratégia que eu quero acreditar que não foi propositada nós temos visto o governo sobretudo e a direcção geral de saúde a tentar desviar o problema dizer que o problema ou dos surtos aqui e ali ou das festas aqui e lá que vem dos jovens são os jovens que estão fartos da quarentena e são os jovens que estão agora a contribuir para a disciplinação de Covid e que querem álcool e querem festas e agora até vem a restrição que acho que é a restrição mais que par ganhou o prémio restrição mais que par da União Europeia que é a proibição da venda de álcool a partir das oito à noite que é se planeares a tua bebedeira está tudo bem compras agora coisas em cima do joelho não dá direito e é esse sentimento de injustiça que os jovens se sentem um bocadinho e que foi agravado agora com esta com esta abertura para a realização da festa do Avante eu conteno um bocadinho mas não muito o Partido Comunista por querer organizar a festa do Avante e também não me preocupo que eu queira fazer porque as ações ficam para quem as pratica e acho que enfim o eleitorado tradicional do Partido Comunista tradicional ou não o eleitorado fiel do Partido Comunista está-se a marimbar para os riscos ou mais riscos não vai condenar nem deixar de votar no PCP por causa da realização parece-me que é isto que me causa alguma surpresa é como é que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista alinham na realização desta festa estamos a falar aqui nos tais 16.500 participantes por dia diários e temos as orientações europeias para eventos de massa que a Comissão Europeia emitiu para esta mitigação de riscos o recorde estava na França no país da França com 5.000 participantes ou seja o recorde até agora de eventos desde que surgiu o Covid era de 5.000 participantes o Governo de repente decide decretar o triplo desses participantes no mesmo espaço e sem se saber muito bem porque é claro que dá às nossas dúvidas terá sido ou terá não sido para agradar ao PCP e para facilitar um bocadinho agora as negociações para orçamento de Estado dá a parecer que sim porque como o Bernardo já disse bem o parecer era para ser divulgado e depois não foi divulgado mas agora já se percebeu porque é que não era suposto ser divulgado porque a própria DGS no parecer que emitiu vem dizer a componente social subjacente ao evento acarreta a grande mobilidade dos participantes e comportamentos de proximidade já antes Graça Freitas a nossa Diretora-Geral de Saúde a Dra. Graça Freitas dizia que há um risco real que durante o evento pessoas infectadas com e sem sintomas podem circular por lá ontem veio dizer a Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública o Ricardo Mechia que já ontem fez saber que existe um risco muito grande de uma super disseminação da doença ou seja existe um conjunto de riscos que são reais existe um evento que enfim se fosse só político tudo bem mas como o Bernardo já frisou tem toda uma data de outras componentes é comes e bebes é tendinhas enfim é todo um ambiente muito campismo todo um ambiente de proximidade como é frisado no próprio parecer e que causam um claro risco para a saúde pública como é que se justifica o Partido Socialista autorizar é isso e isso me faz um bocadinho ao entendimento muito bem João como é que respondes a esta acusação eu ia dizer implícita antes mas agora completamente explícita que se trata de uma troca de favores com o PCP e em geral a tua opinião sobre este assunto e a recuação de eventos agora durante o Covid eu dando a minha opinião antecipo já que acho que não é uma troca de favores simplesmente para o PCP aprovar o Orçamento do Estado mas percebo percebo toda a polémica e eu próprio tive uma evolução relativamente à Festa do Avante e uma evolução da minha perceção relativamente à Festa do Avante se estava correto acontecer ou não é assim nós hoje temos que ver o que é que temos a acontecer no país temos espetáculos a acontecer no país temos centros comerciais abertos em recintes fechados com uma pouca até com com um pouco controle do número de pessoas que estão no seu interior falo por minha experiência própria temos vamos ter um evento de Fórmula 1 que vai ter cerca de duas mil pessoas em Portimão e ninguém disse que isso era uma barbaridade mas há uma diferença isso só para mim que é importante e até falei pouco 30 segundos para dizer João é evidente que em todos esses espetáculos e eventos culturais que estás a falar há lugares fixos e centeados e as pessoas estão a assistir ao espetáculo aqui não andam vamos deixar João eu já vou aí sem dúvida e também são menos pessoas também podes dizer isso não são 15 mil pessoas são duas mil são duas mil pessoas na Fórmula 1 são cerca de mil pessoas nos espetáculos dependendo do espaço mas é isto mesmo depende do espaço aqui o que interessa é o número de pessoas que está por cada por cada metro quadrado e aí a DGS não emitiu nenhuma carta branca a DGS emitiu um parecer cheio de condicionalidades condicionalidades até mais agravadas do que coloca em muitos espetáculos precisamente por causa desses riscos maiores não mais agravadas até porque não teve só em consideração o espaço real mas o espaço livre para a circulação de pessoas e aqui eu considero que não podemos estar nem no 8 nem no 80 eu acho que o PCP deveria ter mais cautela na organização do evento não deixa de ser um partido político e não deixa de também ter que manter uma certa credibilidade que eu contava que eu contava com o PCP para essa credibilidade e fico um bocado desapontado que estão à frente com a festa do Avante e sobretudo fico desapontado com o PCP com as reações que teve relativamente ao parecer da DGS quer dizer o país está em fervorosa contra a manifestação contra a festa do Avante a maior parte do país sinto isso está contra a realização da festa do Avante tem sido uma grande polémica a DGS emite um parecer em que diz sim senhor a festa do Avante pode acontecer com certas condições e o Partido Comunista compara a DGS à PIDE isto é que eu acho inaceitável não estava à espera deste comportamento do PCP esperava não só um comportamento de maior credibilidade do próprio partido mas de maior credibilidade para com as outras instituições do nosso sistema democrático muito bem Bernardo querias responder eu só fico surpreendido que de facto ao mesmo tempo restringimos quando foi como vemos no estado de contingência as liberdades desculpa os direitos dos cidadãos de forma muito arbitrária e inconstitucional sabemos que não sou nenhum constitucionalista para dizer que a Constituição é sagrada é intocável no âmbito em que ela não se deve olhar para isto de forma racional dito isto muito facilmente o fazemos a todos mas depois criamos estas situações de excepcionalidades com as desculpas mais absurdas vindas não só do PCP como do Partido Socialista a tal questão de como diz António Costa mal dai de mim de restringir qualquer tipo de evento político e a liberdade política o PCP se quisesse fazia um comício noutros moldes a questão é esta há uma intransigência de não querer quebrar aquilo que é a tradição imagino eu da festa do avante que se tem realizado todos os anos e colocar este interesse do Partido Comunista acima do interesse público de toda a sociedade portanto por mais que a Direção-Geral de Saúde possa emitir parecer eles não são vinculativos enquanto a festa não for proibida eles não há nada ali que de facto possa impedir que aquela festa que o festival tenha continuidade muito bem bom com estas notas sobre a festa do avante vamos encerrar o debate desta noite adeus e até para a semana para